Salve galera, beleza? Trazendo mais um vídeo para o canal e bom galera, nós trazendo mais um vídeo de mais um nosso E bom galera, bom nesse primeiro dia aqui, agora a partir de agora, a partir desse vídeo Eu vou fazer uns vídeos mais diferentes, eu vou fazer com cortes para não ficar tão chato, ficar pegando moeda visitando ele Eu vou visitar ele de todo mundo em só um vídeo que já vai vir em breve, só aguarda um pouquinho, beleza? E bom, o que eu vou fazer nesse episódio, nesse dia, hoje na verdade, eu vou upar o Dom Sapo Eu não sei se eu dou um sapo, agora eu vou ver, eu vou vir aqui na Ilha de Açúcar no Bunch Não quero, amigo, já que a gente está rico de mais cemunha monstros, isso aí, estamos ricos de mais cemunha monstros Vamos pôr, fica aí amigo, fica aí, fica cuidado bem, tá bom, legal, legal, legal O que a gente vai fazer, ó, a gente vem aqui no incubador, é só para ver o que pode vir, ó, planta a pança Tá, vamos tentar... Vamos pôr o... Ah, pompom, pompom vai ficar da hora O que a gente vai fazer, a gente vai fazer, ela levou 15, cara, só que vai demorar muito o bagulho Mas o que que eu, eu, eu estou ostentando o nosso plaquete sem, como eu estou ostentando o nosso plaquete sem É só isso, cara, é só isso, ostenta o nosso plaquete sem que você está dentro de um strong Beleza, vamos ver o pompom mais upgradeado, primeiramente É esse, e é você que vai vir para lá Bom, já vamos upgradear com muito aqui ele Caraca, levo 14 Só fazer umas comidas, que já está pronto E aí dá para fazer, já, caraca, já está muito perto ali, ó, está no 14 O que a gente vai fazer? A gente vai fazer um peito de pirô aqui Para um monte desse, não sei porquê Na verdade eu sei porquê, para alimentar pompom Bom, o que que é? Pronto Agora a gente vai acelerar, porque eu sou rica Eu sou rica A galera está mandando eu perder, então eu perdi Vamos gastar esses diamantes, eu estou economizando muito, então não tem porquê Beleza, a gente faz tudo muito rápido aqui Eu faço muito rápido Rápido Beleza, seguimos E vamos mandar, galera Vamos mandar Vai, pompom Beleza, ela está aqui já Mas a gente não quer esperar, a gente quer nessa Money Dessa Money Aí Vamos ver como está a nossa banda Eu vou aumentar com sorte, para ficar bonito Bom galera, eu preciso tirar essas árvores daqui porque está enchendo o saco, né velho? É isso que eu vou ter que começar a fazer, porque está enchendo o saco essas coisas aqui Bom, vamos tirar isso daqui porque já está enchendo o saco E é meu amigo Ó, está da hora hein galera Nossa ilha aqui de açúcar banjo Que vai ficar ó, maravilha Ficou maravilha Bom, não vou remover todas as pedras ainda Eu quero, eu quero Não quero Vamos deixar assim, tosse mesmo Pelo menos por agora, eu vou deixar tosse assim, ok? Porque eu vou esperar as pedras fazerem O que eu vou fazer galera? Eu vou Eu vou Bom galera Aqui cara, aqui é difícil, sabe por quê? Porque Um monte de gente quer Que é bagulhar Bom, primeiramente eu vou colocar um amigo aqui meu Olha, vou te chamar esse aqui que eu não tenho Esse é legal term E galera, um monte de pessoa manda de uma tribo cara Só que eu não lembro do nome tipo Isso aí Isso aí Isso aí Cara, um monte de gente está mandando esse cara aqui Bom galera Cara Coloquei na descrição desse vídeo O nome de vocês E Eu vou tentar aceitar Eu vou tentar, tá galera? Eu não estou falando a certeza que eu vou aceitar vocês na tribo Eu vou tentar Mas se for muita gente Eu não vou conseguir aceitar todas Beleza galera? Então deixei seu Mande seu convite aqui E fale aí na inscrição E aí galera Beleza? Trazendo mais vídeo pra vocês Na verdade Eu estou fazendo essa intro Sendo que eu estou continuando aqui Eu estou no próximo dia Então é desculpa isso galera Eu não sei muito o que eu falei E aí galera Eu estou aqui no próximo dia já O que eu tenho de novo pra fazer? Eu esqueci de deixar fazendo Eu sou burro Eu sou burro Não, não Eu sou muito burro Pode falar pra mim Eu podia ter deixado Fazer o açúcar O Bush E a Pompom A gente podia ter juntado Eles dois agora Mas não Agora eu vou ter que Esperar 11 horas 12 horas Mas ainda não Calma Aqui Não tem ninguém Beleza Vamos fazer o seguinte Aqui Não amigo Cara Sai daqui Vamos ver aqui Que monstro que vai dar Aqui Vamos acelerar galera Eu estou perdendo É Deu Pompom Beleza E o que eu vou fazer Essa é agora Eu vou vir aqui Na ilha de plantas Eu vou pegar todo esse dinheiro Porque eu estou rico E porque ainda tem os processos Lá fazendo Bom galera Eu já estou upgradeando ali Level 21 O que será que eu vou trazer de novo? E eu estou esquecendo De pegar os diamantes Das ilhas Aqui Dessa daqui Daqui eu acho que também tem Né? Bom O que a gente vai fazer agora? É O que eu vou fazer Na verdade Bom O que eu vou fazer? Eu vou roubar Outro 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 monstro Pra Pra ilha de 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 Eu vou upgrade Esse pinguim Eu preciso fazer outro Porque Eu vou ter que por aqui Como que faz o pinguim? Eu vou tentar fazer um pinguim De uma maneira muito louca Que vocês vai ver DJ e pinguim Vocês vai ver É uma maneira muito louca De fazer pinguim Que ela é que vai sair pinguim É Acho que saiu pinguim O que que eu vou fazer aqui? Eu vou fazer comida Muita comida Gastar muito diamante também Né? Porque eu fico economizando Não sei o que é Aqui Vamos Acelerar o peru E vamos dar comida Pra esse cara aqui Porque ele é o próximo Que vai na ilha de A super bunch Beleza Level 11 O que que eu vou fazer aqui? Eu vou acelerar Acelera Acelera Seguimos Level 21 Armazém Grande Hotel Trilha De Coral Verde Beleza Tá da hora Tá da hora Vamos alimentar aqui Vamos ver se ele Não Ele não vai seguir Não é Não que eu pensei A gente vai precisar Fazer muito mais comida Pra ele E os nossos diamantes Estão acabando E eu gastei Muito o diamante Muito rápido E é Isso aí Vamos acelerar O processo Fazer rápido Aqui O que que eu fazer? Beleza Level 15 Falam que É pra não criar Primeiro Na ilha de ouro Cara Mas eu tô com medo Que será que Tem como tirar Depois ele? Remova Deixa eu ver É Tá Tem Tem Então beleza Vamos pôr o quintinho Aqui pra eu fazer A missão Que ele mandaram fazer Beleza Agora vamos remover E vamos pôr Na ilha de açúcar bus Não Na verdade Eu tenho que ir lá No pintinho Eu tenho que clicar Em mandar O ovo já está Na creche Tá Muito bom Muito legal Sabe Muito divertido O que que a gente Vai fazer? A gente vai acelerar Perder muito diamante Você não tem cama Suficiente Legal Legal Vamos ter que Gastar mais dinheiro Talvez diamante Também Mas não Diamante não Não vou gastar mais diamante Vamos tomar um pouco De cuidado Eu vou mandar pra lá E aí Eu vou esperar E terminar Para esse vídeo Para que vocês tenham gostado Cara Eu estou pingredindo Essa ilha aqui Eu vou deixar a melhor de todas Essa ilha aqui vai ficar Vai ficar bem 10 Vai ficar muito da hora E eu estou ficando muito nela Porque ela vai ficar muito da hora Agora que eu tenho tipo Dinheiro suficiente Para os monstros Para level 15 Então eu estou aproveitando isso E bom galera É isso o vídeo Espero que vocês tenham gostado É Ficou um pouco diferente Tá Eu vou No próximo episódio De mais cinco monstros Eu vou visitar todas as ilhas Aí eu vou parar um pouco De visitar Aí depois quando eu for Eu vou voltar a visitar Aí eu falo pra vocês Beleza galera Então não fique com pressa Porque no próximo episódio De mais cinco monstros Eu vou visitar ele de todo mundo Então pode ficar tranquilo galera E cara Espero que vocês tenham gostado do vídeo Bora chegar a 100 likes galera Sério Se tivermos a 100 likes Eu vou ficar muito feliz mano E é isso galera É isso Espero que vocês tenham gostado Muito obrigado Pelo 1k de inscritos Que hoje é grande Se faz anos Mas Cara Eu fico muito feliz E é isso galera Bom É isso Vídeos Espero que vocês tenham gostado Valeu Tchau Ai eu quero remover tudo Antes de falar Falou Ai Falou galera Isso Valeu Falou E Abraços Fui Tchau 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 Tchau